Será que foi saudade que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara dentro do seu coração. Esse rapaz afinado é o Ederson. Não, você não está com a imagem ao contrário, não. É assim mesmo que ele faz as notas no violão. Quando a equipe do Canal Ideal viu o vídeo dele nas redes sociais, essa forma de tocar violão chamou a atenção. E tem mais um detalhe. O Ederson é deficiente visual, mas a marca registrada dele é o sorriso. E como que é a história? Ei, tem não, tem não. Não, não tem não. Ah, pode falar isso mais. A Loeni, mãe do Ederson, sempre participou de grupos de canto da igreja. E ele acompanhava. Eles animavam festas e bailes antes da pandemia. E a Loeni também canta. E muito bem, diga-se de passagem. E tive que perguntar, por que tocar segurando o braço do violão por cima? Eu ganhei meu violão num festival e eu pegava ele assim, sabe? Não tinha noção nenhuma ainda, né? Pegava assim, só fazia barulho. E daí a mãe disse, mas de qualquer jeito ele vai aprender. Se ele gosta, notou que eu tinha interesse, né? Mas aí violão eu não fiz aula profissional mesmo. Um amigo meu, que é violeiro, fez aula de música, ele que tentou me ensinar. Daí tentou, ah, por baixo, será que dá assim? Sei, dá. Ah, você tem que fazer assim, assim, assim. E eu aprendi. A noção eu peguei rápido, mas eu não conseguia fazer por baixo as notas. E era um violão grande, ele tinha o braço bem mais grosso que isso aqui, né? E eu não conseguia alcançar pra fazer. E daí eu tentei fazer por cima. E daí eu pegava, opa, pegava assim mesmo, né? E aí eu comecei a fazer as notas. Faz o Lá, o Ré, o Dó, o Fá, o Mi, comecei a... E assim eu aprendi. E aí ninguém é mais seguro. Ele foi parar até no programa Domingo Legal do SBT em 2005, quando ainda era apresentado pelo saudoso Gugu Liberato. Na verdade, teve umas estudantes de jornalismo, na época na Universidade UNC de Concórdia, quando tinha o curso de jornalismo em Concórdia ainda, né? Elas tiveram que fazer um trabalho de estágio. O TCC tiveram que fazer uma reportagem de histórias com pessoas com deficiência. Aí eu e um outro amigo meu, deficiente físico, Cleiton Stephan, de Arabutã, fomos os escolhidos para fazer as matérias com elas, né? E aí na matéria eu disse que o meu sonho, um dos meus sonhos era conhecer o Gugu. A gente assistia muito, ouvia, acompanhava no SBT na época, né? E eu queria ir no Gugu. Aí elas falaram, a gente vai tentar. Ah, daí elas mandaram o vídeo para a produção. Isso foi em 2005, né? Mandaram o vídeo para a produção. E aí, eu acho que é questão de uma semana, duas semanas, eles estavam selecionando os vídeos. Eles tinham esse quadro no programa Domingo Legal, né? Aí o nosso vídeo foi selecionado. E daí a gente foi para lá. E foi uma experiência incrível. Eu conheci o Gugu, conheci o SBT. Não conhecia o Silvio Santos, né? Mas eu conheci o Liminha, o pessoal da produção, todo mundo lá, o Gugu. Mas só na hora, lá ao vivo, né? A gente foi muito bem recebido. Você escutou lá? Cantei, cantei a minha música. O Ederson já foi até locutor de rádio. Trabalhou em algumas emissoras de Concórdia. Antes dele cantar a música que fez o apresentador Gugu se emocionar ao vivo, ele presta uma homenagem aos caminhoneiros. Os que viajam por essas estradas brasileiras, aí o refrãozinho me homenagem. Aos queridos caminhoneiros. Eu sei Vou correndo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Mais lá Eu sei Já comi Ando um dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque o coração e o nome dela Qual que é o nome dela? Ei! Tem, 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 tem Ah, como não tem, não! Ah, pode falar aí pra nós, né? Não, essa eu tenho que perguntar pra o Motora, né? Qual o nome dela Ah, isso é um feiro, né? É, cara, agora você vira É, rapaz E agora sim, música de autoria dele mesmo Se prepara, porque é de arrepiado Será que é noite, será que é dia Eu não sei Deus não deu a luz pra mim Quis o destino ser assim Mesmo assim eu sou feliz Meus pais me amam tanto Meus amigos me acalentam Como isso é bom pra mim Eu não vejo a sua mão Mas eu sinto o coração Mas eu sinto o coração De quem está perto de mim Deus não deu minha visão Mas estendeu sua mão A qual me guia pela vida Me ampara nas descidas Eu não temo a solidão Eu não vejo a luz do sol Nem o clarão da lua Mas eu tenho um sentimento Que vê você por dentro Não importa a cor que é a sua A gente acompanha também o trabalho Do pessoal do Canal Ideal Show de bola A gente acompanha as matérias de vocês E que bom vocês valorizarem Não por isso exatamente Mas vocês valorizarem Talentos musicais Tem muita gente boa aí Que luta, batalha Assim como eu Como a gente fala O sol nasceu pra todos A gente está aí na batalha E que bom que vocês Divulgam esse trabalho E mesmo sendo uma pessoa Com deficiência Com limitações Como às vezes algumas pessoas Ou algumas mídias Nos deixam de lado Vocês não Vocês nos divulgam E nos valorizam Independente se a gente tem Uma limitação ou não Enfim Eu me deixo muito contente Eu me deixo muito contente Eu me deixo muito contente Eu te amo